O meu nome é Filipe Trovão e estou a apresentar o meu primeiro disco, Recast. Este disco vem de um projeto de investigação que tenho andado a desenvolver há mais de um ano e tem como objetivo recuperar, documentar, difundir boa quantidade de peças, de obras para saxofone e dispositivo eletroacústico que foram escritas entre os anos 70, 80 e que deixaram de ser tocadas. Temos obras do período renascentista, do período barroco, obras que sobreviveram centenas de anos e de repente obras com 30, 40 anos desaparecem do mapa, não são mais tocadas. E isso aconteceu porque essas peças foram escritas, por exemplo, para câmeras de eco, para delays de fita, seguidores envolventes, máquinas analógicas. Foram inventadas na segunda metade do século XX e que com o aparecer do digital deixaram de ser usadas, ficaram obsoletas. O projeto é procurar essas obras, tentar fazer uma adaptação delas para o mundo digital, tentar procurar quais são os parâmetros das máquinas e fazer toda a programação necessária para converter tudo em digital, depois voltar a tocá-las. Ao voltar a tocar, gravar um disco e depois partilhar com o máximo de pessoas possível, porque não é só para eu tocar, mas faz o mínimo sentido qualquer, é que toda a gente possa ter acesso às peças. Portanto, o trabalho de programação foi pensado, e está a ser pensado, porque este trabalho não acabou, mas está a ser pensado para ser o mais acessível possível. Qualquer pessoa que não tenha grande conhecimento dos softwares e nisso tudo, pode agarrar naquilo e tocar a obra. Esse processo, esse processo de transformação do analógico para o digital chama-se recasting. Daí surge o nome recast.